Nascimento Poder Nascimento Poder bora fazer uma vez falar sobrechuas para fazer todas as decisões no campeonato Como todos os parlamentos precisamos ganhar ainda country hoje mesmo Знаção a gente precisa ganhar esse jogo porque a gente sustenta jogar dinheiro Certo? Todo mundo aqui quer brigar com o título, é sangue no olho lá dentro, sangue no olho, vamos pisar no pescoço dos caras.